E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? Vocês pediram muito o vídeo de, é galerinha, King Legs, King Peers aí no canal E eu vou estar trazendo hoje todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando Eu estou level 2140, é galerinha, level 2140 Tô com a fruta não das melhores, né? Tô com a fruta Power, a Fruit Power, uma fruta muito boa Quer dizer, não muito boa, mas tem muitas frutas melhores Por isso que eu trouxe, por isso que eu trouxe esse cara aqui Chame pra participar, convidei ele aqui pra participar do vídeo aqui É o Dark Juan, mudou de nome agora, era Naruto, agora é Dark Juan Underline BR O nome do canal dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? E aí, Juan, beleza? E aí? Então, hoje a gente, eu queria perguntar a você, né? Você tem muito tempo sem jogar esse jogo, mas eu queria perguntar quais eram as melhores frutas do jogo, claro Esse jogo tá igual o Bloxfruits, não atualiza, então tá complicado Eu tô com 169 gemas aí, no jogo Tô com aqui, no meu status aqui O meu status não é um dos melhores, né? Porque a defesa é 2.558 O Power Fruit, 5.000 Quer ir indo pra ilha lá de girar fruta? Vamos Bora, segue eu aqui Beleza Então, Juan, qual é as melhores frutas do jogo? Cara, a tua metade que é a melhor de fruta são as Awakening As melhores? Sim, as fruta Awakening de Balade, que tem Awakening Mas quando eu jogava, as melhores frutas do jogo com a farm era a Mago A Mago é muito, muito boa Qual a fruta que tu tá amém? Eu tô com a Fruit Power Fruit Power Não sei qual é a fruta é essa Depois tu me mostras os poderes dela É, tem um ataque na letra E Cloud Ride Fire Pira Thunderbolt Z Pet Sumo É isso aí, meu inglês é sensacional E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos Todos os códigos funcionando Você clica na engrenagem Vocês viram que mudaram aqui, né? Aqui agora o settings mudou Mas o EnterCode Eu vou colocar todos os códigos aí Funcionando perfeitamente pra vocês, beleza? Os códigos, gente É interessante dizer que vocês ganham muitas gemas E muitos coins Por quê? Porque você pode girar com coins ou com gemas Gemas eu esperaria a atualização Igual eu tô fazendo Tô com 160 Você tá com quantas gemas? Vou lá 80 80? Tô com mais do que você, então Eu não jogo o jogo, então Ah, eu jogo de tudo, então Aqui, ó Olha o girador de fruta aí Cadê? Mostra os poderes da tua fruta aí pra ver Vai que eu sei qual é Usa um poder aí Usa aí Quem não tá indo Ah, tá Ah, essa Essa fruta aí é muito ruim Essa fruta aí é a fruta da Big Mom Big Mom? Sim Então é um fruity power? Não, é porque eu tô dizendo a usuária no anime Quem usa ela no anime é a Big Mom Ela é bem ruim mesmo, então Aqui no jogo, no caso Peguei uma fruta Peguei uma fruta Não, é um menos Vamos tentar pegar uma fruta aqui Vamos lá, vamos lá Peguei uma rara A Mamo Ah, a Mamo Fruit Hum, arrumei um cara Bora girar aqui, vai que não é Pega uma fruta boa Beleza Nem que seja É smokey fruit Vamos tentar pegar a magma Se tu pegar a magma Beleza Beleza Aliás, peraí Pode ser que eu tenha aqui guardado uma magma Tem uma magma aqui, ó Tem? Tem A Dark Fruit é boa? Ela é mais ou menos Vai passar a magma aí Vamos clicar em Trade Trade Marcos 01 Accept Vai aqui, ó Pronto Então, galerinha Agora eu já estou com a magma agora Então, agora com certeza Deixa eu tirar aqui a Trade 3, 2, 1 Obrigado aí, Juan Já comi ela Já comi Pronto Então, vamos lá Come Clica nela e comer É a Ad, né? Isso Pronto Agora eu estou com a fruta boa A melhor fruta na época Que eu jogava pra farm Pra farmar, vamos ver agora Cadê o personagem Pra me destruir aqui Aqui Acho que esse aqui Tá no auto-click Ó A V É magma Teor, ó Que top É muito bom mesmo Pronto, galera O que é que eu vou fazer Agora eu vou Tá passando todos os códigos Direitinho pra vocês Obrigado, Naruto Pela fruta Juan, né? Obrigado, Juan É porque, gente A gente se acostuma Tanto com uma pessoa Com aquele nome Mas depois que muda É complicado Como vocês sabem Update Só teve aquela adicionada Nova Bale Fruits Que é o Irlande Level 3.800 Mais Agora level Capítulo 4.000 Mas eu estou com o level Depois o Juan Vai me ajudar A metade de level Porque eu estou level 2.140 Não está que level, Juan? Eu estou level 3.400 Nossa Então, gente Vamos passar os códigos A partir de agora Pra todos vocês Todos os códigos De gemas De coins E muitas coisas Interessantes pra vocês Então vamos usar o código Que é muito fácil de inspirar Quando acontecem as atualizações Beleza? Vocês podem estar ganhando fruta aí Colocando o seu link aí Nos comentários Pra estar sorteando Frutas aí Pra vocês Beleza? O primeiro código Galerinha Que eu vou passar pra vocês É o 3x É 3x 3x Les Char 1 R Então Eu vou deixar a grande aí Na tela pra vocês Pra vocês entenderem O que eu estou falando E também O que está na sua tela Do seu tablet Do seu celular Do seu notebook Do seu PC Do seu computador Aí Então 3x Chiles Char 1 R Então Coloca esse código Você vai ganhar Aí Gemas Aí Pra você Estar Girando fruta Beleza? Só aí Galerinha Você vai ganhar 15 gemas Então Código já usado 1M Like Você vai ganhar 10 gemas Então 10 com 15 25 Já coloca aí Então Já usei esse código 1M Like Que é 1 milhão De likes Aí no jogo Beleza? Mais um código Melhor código Que eu acho Fora Esse 1 milhão De likes E aquele outro Que eu passei É isso aqui 2B 2B Visites Por que eu digo isso Galerinha? Porque esse código Ele dá 10 gemas E 30 minutos Duas vezes Na XP Pra vocês Revoluírem De level De level Rapidamente 2 bilhões De visitas No jogo Então 2B Visites Vamos Mais um código Mais um código Aí pra vocês 2B Visites E agora E agora Coloca Update 4.6 Y A Y Update 4.6 Y A Y Esse código Vai te dar Basicamente 20 gemas Então Basicamente 20 gemas Aí Coloca aí 4.6 Y A Y Coloca o código THX4 White THX4 White Código Vai te dar Muitas gemas Ou não Esse código Que vai resetar Claro Clarence Se você Usar Vai resetar Seu status Aí Num jogo Então Vamos lá Coloca mais um código Vamos colocar Mais um código Aí 2023 2023 É o último código Que você vai ganhar Gemas Aí Vai ganhar 10 gemas Então O outro Ganha 20 E aí Olha o tanto de gemas Que eu já tenho 166 Gemas É muito bom Pra vocês Conseguerem As melhores frutas Então Vamos colocar Mais um código Aí pra vocês De agora De belly 100k de belly Você vai ganhar Com esse código Aí Peudiz Peudiz É um código Incrível Peudiz Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês De inox Live De inox Live Mais um código Aí pra vocês Então Esses são os códigos Que vão te ajudar Aí a vocês A conseguir Muitas gemas A conseguir Muitas coisas Incríveis no jogo Olha essa fruta Da magma Gente Eu acho que o melhor É o meteoro Né Ó o meteoro Ó Nossa senhora Claro É fraquinho O personagem É Mas o importante É trazer vídeo Pra vocês Aí Os bichos Aí Né E aí Eu ir pro mundo Que eu quero Conseguir muito Levels Que ajuda demais Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho Se vir a atualização Eu trago pra vocês Se vir muitas novidades Eu trago pra vocês E valeu Valeu Naruto Valeu Google Tchau 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 Tchau